Oi pessoal, tudo bem? Rafael Santos aqui e no vídeo de hoje é para te explicar sobre o Taptom, que é um recurso da Tom que você utiliza apenas o teu telefone para receber pagamentos. E nesse vídeo eu vou te explicar como funciona o Taptom, quais são as taxas, quanto tempo demora para o dinheiro ficar disponível para você e todos os detalhes que você precisa saber de forma bem completa. Beleza? Vamos nessa! Caso você resolva utilizar a conta digital da Tom, eu estou deixando aqui no primeiro link da descrição o convite para você poder ter acesso. O Taptom é um recurso que você habilita o seu telefone para receber pagamentos com cartões com sensor de aproximação. Eu vou fazer uma simulação de venda aqui para você entender como funciona e também vou te mostrar os detalhes das taxas e tudo o que você precisa saber. Agora eu estou compartilhando com você a tela do meu aplicativo da Tom. Aqui é tudo muito simples. Aqui na tela inicial você já tem essa opção aqui de cara que você está vendo aqui comigo. Seu celular virou uma maquininha. Nós vamos clicar aqui só para você entender como funciona, tá? Para mim ele já abre direto a tela de venda, mas para você, se for a primeira vez que você estiver utilizando esse recurso Taptom, você precisa permitir a extensão Taptom no aplicativo da Tom. É tudo muito simples. Eu vou voltar aqui para você ver. Clicando nessa opção, seu celular virou uma maquininha ou também aqui nessa gradezinha do lado do meu nome. Eu posso clicar aqui e clico em configurações e Taptom. Está aqui, ó. Está vendo que o meu telefone já está ativado? Então, para você, a primeira vez, obviamente, não vai estar ativado. Então, você vai vir aqui e vai ativar essa função. Aí o aplicativo vai te pedir para você liberar algumas concessões e aí é só você ir autorizando e ativa para você como está aqui para mim que você está vendo. Uma vez feita essa ativação aqui do recurso Taptom, você vai voltar aqui e vai clicar aqui na opção seu celular virou uma maquininha. Está aqui, ó. Simples e fácil. Aqui já aparece o painel para me digitar o valor da venda para dar continuidade. Vendas até R$200, o teu cliente não precisa digitar a senha. É só aproximar o cartão para fazer o pagamento conforme você já vai ver. Vendas que passarem de R$200, aí sim, teu cliente precisa inserir a senha mesmo aproximando o cartão. Vou fazer uma cobrança de R$5 só para você entender como funciona, tá? Está aqui, vou clicar em cobrar. Aqui eu tenho três opções. Posso vender pela maquininha, pelo link de pagamento ou venda por Taptom, que é o recurso que a gente vai utilizar. Vamos lá. Então você pode vender no débito e crédito, conforme você está vendo aqui. Ó, eu vou fazer um pagamento no crédito aqui com o meu cartão do Nubank, só para você entender como funciona. Vamos lá. Você digitou o valor e clicou em cobrar. Aí aparecendo essa tela, você pega o cartão do teu cliente e aproxima aqui na parte de trás do seu telefone para fazer o pagamento. Olha só. Simples, rápido e fácil, conforme você está vendo aqui. Então aqui está sinalizando que a venda foi aprovada e está tudo ok. Em um dia útil, o dinheiro já fica disponível no seu aplicativo da Tom para você poder utilizar da forma que você quiser. Então assim, esse recurso aqui é para quem está começando a vender agora e não quer necessariamente ter que ter uma máquina de cartão. Então acaba sendo muito vantajoso, porque em tese você não tem nenhum custo. É só baixar o aplicativo que eu estou deixando aqui na descrição para você e criar seu perfil de usuário e passar a utilizar o Taptom como recurso para receber pagamentos em cartões. Você também tem a possibilidade de receber pagamentos por Pix, porque você pode cadastrar a chave Pix aqui e enviar a sua chave. A máquina fica em última ocasião, porque inicialmente você precisa pensar no teu negócio e pensar em crescer, não ficar comprando em máquina top de linha logo de cara. Eu estou compartilhando aqui novamente a tela do meu aplicativo para você ver agora a questão das taxas com o Taptom. Vamos lá, vou clicar aqui na gradezinha do lado do meu nome, vou clicar aqui em minhas taxas e prazos. Como eu utilizo a maquininha da Tom, eu tenho aqui as mesmas taxas, aliás, um pouquinho mais alta do que eu pago na maquininha. Pode perceber aqui, na maquininha eu estou pagando 1.39 no débito e no parcelado em 12 vezes, 12.99. Aqui no Taptom o débito é 1.39 mais 40 centavos e o parcelado em 12 vezes fica em 13.75 mais 40 centavos por operação. Mas aqui você não tem nenhum custo, entendeu? Então, logo de cara, se você não for comprar nenhuma máquina de cartão, as taxas para você vai ser um pouquinho mais altas do que essa que eu pago aqui, tá? Porque eu pago o formato de taxas Black Tom, é as menores taxas da Tom, entendeu? Mas é um recurso totalmente gratuito, você não precisa comprar a máquina só se você quiser mesmo, como complemento para o seu negócio. Mas o Taptom é um recurso muito bacana e eu quis trazer esse vídeo para você entender esses detalhes de como faz para fazer a cobrança e também quanto tempo demora para o dinheiro ficar disponível para você. Inicialmente falando, as taxas Tom é 1.99 no débito, 4.99 no crédito à vista e 22.46% no parcelamento. Isso se você baixar o aplicativo da Tom e não contratar nenhum formato de taxa e nenhuma máquina nem nada, só utilizando o recurso gratuito para você. O que eu penso que vale a pena é você fazer a migração de taxas, caso você não queira pegar nenhuma máquina, e pegar taxas mais atraentes para utilizar o Taptom. Porque com a Tom você tem 4 modelos de taxas, tem o Tom básico, Megatom, Gigatom e Blacktom. Você pode comprar só um formato de taxas, que aí você passa a utilizar o link de pagamento com as taxas que você comprou, você passa a utilizar o Taptom com as taxas que você comprou e também, caso você resolva adquirir alguma máquina de cartão no futuro, essa maquininha, vinculando na sua conta da Tom, ela vai atualizar para o formato de taxas que você já tem contratado aqui na Tom. Então assim, se você quiser entender melhor sobre essa questão das taxas da Tom, como é que você faz para adquirir uma ou outra, eu já tenho um vídeo te explicando a respeito. É o vídeo onde eu falo sobre o migração de taxas, que é a mudança de taxas aqui na Tom. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para você poder acessar, caso você queira. E a Tom também tem 4 modelos de máquinas diferentes, tem a Tom T1, a Tom T1 Chip, a Tom T2, a Tom T3, e eu já tenho todas elas apresentadas aqui no canal. Caso você queira assistir, eu também vou deixar uma playlist aqui para você poder ter acesso. As maquininhas Tom, a gente tem um cupom com 10% de desconto, que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, caso você resolva também adquirir as máquinas da Tom. E se ficou com dúvida, o meu WhatsApp está aqui, no código QR, no rodapé do vídeo e também na descrição do vídeo para você. Bom, e basicamente, essas são as principais informações relacionadas ao Tep Tom, que é um recurso que você utiliza apenas no teu telefone para receber pagamentos. Inicialmente, você consegue aceitar as bandeiras Visa, Mastercard e Elo, tanto no débito quanto no crédito. E assim, você só vai conseguir utilizar esse recurso aqui no seu telefone se o teu telefone for Android 10 ou superior. Ou se você utilizar o iOS, também é possível. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que é o convite para você poder ter acesso à conta digital de forma completa aqui na Tom. Há pouco tempo atrás, era difícil de imaginar que a gente iria chegar nesse ponto, né? Usar o próprio telefone para receber pagamentos. É um avanço da tecnologia muito bacana e beneficia todos, né? Então assim, nesse vídeo é isso. Eu agradeço por você ter assistido até o final. Queria saber a tua opinião, o que você achou desse conteúdo, se valeu a pena assistir, se não valeu, se é um recurso bacana de utilizar, se não é. Queria que você comentasse aqui para a gente entender o seu feedback. Um abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.